O jogo do BBB acabou, consagrou Davi como campeão. Agora, o pós-BBB também gera bastante entretenimento, né, Gordalém? Eu digo que esse pós ainda é um jogo, cara. É! Porque muita coisa eles trazem lá de dentro, né? A treta ainda tá fresca. E não só trazem lá de dentro, como acontecem aí os desdobramentos pós-jogo. As fofoquinhas. Aliás, a gente vai falar sobre elas hoje aqui, nesse momento, nesse vídeo. Vamos comentar esse dia após a consagração de Davi como campeão. Ele que foi na Ana Maria Braga. Vamos falar sobre uma fala polêmica dele que tá repercutindo na internet. Uma outra fala também da mãe do Matheus que tá repercutindo. Vamos comentar sobre Beatriz, que parece que teve um projeto barrado aí dentro da Globo. Mas já vamos começar contando sobre fofocas recentes aqui nessa parte tarde-noite. Tá fresquinha. Porque hoje à noite, eles ainda vão ter o reencontro, a lavação de roupa suja aí no Multishow. Comandado pela Ana Clara e também pelo Edgama. Aliás, a gente vai ficar de olho pra trazer essas fofoquinhas pra vocês. E o Lucas tava comentando aí, o Buda, sobre uma torta de climão que já aconteceu dentro da van. Ele falou assim, ó. Teve uma torta de climão e um dos participantes quase discutiu com a outra participante. O participante, eu vou dar uma dica, foi eliminado cedo. Eu já imagino. É o Maicon. É o Maicon. É o Maicon. Porque o Maicon tem causado aí nas entrevistas foz. Sim, e eu não sei. Mas eu tenho a impressão de que foi com a Beatriz. Será? Eu acho que foi. Ó, o Nizam continuou a fofoca que saiu aí no G-Show falando assim. Dessa torta de climão que rolou na van, tenho algo pra falar. Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar. Aí eu pensei, será então que é o Davi? Porque o Davi que falava muito sobre posicionamento. Não, mas pelo visto, ele tá criticando quem não se posicionava, né? E quem não se posicionava? Muita gente. Muita gente. Olha, eu vou te contar que é muita gente, não é verdade? Mas o Maicon brigaria com uma pessoa que não se posicionava. Eu tô criando a fica aqui na cabeça. Se a gente criar que é o Maicon, a outra é uma participante. Uma participante que não se posicionava. Isabelle? Isabelle. Será? Maicon e Isabelle? Gente, que aleatório, né? Com certeza, isso ainda vai repercutir. E esse programa que vai ter o reencontro, que a gente vai trazer as fofocas pra vocês depois. Já deixa o like, já deixa o comentário. Se inscreva se é a sua primeira vez aqui. Porque aqui a gente fala de BBB, de reality show. Traz umas fofoquinhas. É claro que nós vamos fazer um apanhado geral do que acontecer, né, voz do Alem? Eu tô julgando que... Agora eu tava julgando aqui que era o Maicon. Essa pessoa que saiu cedo. Porque eu tô vendo que nesses programas que tá tendo depois da... Depois que o programa acabou, eu tô vendo que ele tá vindo com uma força, assim. É, no G-Show. Umas coisas sem papo na língua. Eu espero que o Carelli esteja com atenção pra isso aí, gente. Porque eu acredito que Maicon é um grande potencial à Fazenda, viu? Eu acredito nele. Acredito no sentido de achar, tá? A gente não acredita que ele vai ganhar nada, não. Eu acho que ele tem potencial de ir pra Fazenda. O Maicon, que é a tia da merenda, pra quem não lembra, é aquele primeiro eliminado. Primeiro. Primeiro a semana, chato. Aí, o que que acontece? Eu acredito que ele tem potencial. Nizan tem potencial, porque geralmente uma pessoa muito cancelada vai, né? Já que o Rodriguinho provavelmente não vai aceitar ir pra Fazenda. A Lady e a Fernanda. É isso, a Fernanda eu ia falar agora. É, eu acho que isso. Eu tava assistindo o prêmio BBB que eles tão fazendo agora à tarde, o tia da merenda. E ele tava falando umas coisas ali polêmicas. Tava falando pro Edgar, mas porque a edição só mostra o que ela quer. É, que não sei o que. Eita! Eita! Aliás, gente, hoje de manhã, durante a programação da Globo, aí a gente teve a presença de vários BBBs ou familiares. E o Davi participou do programa da Ana Maria Braga. Aliás, não só participou, como acabou levando a sua torcida e o engajamento junto. E a Ana Maria Braga, o mais você, teve o melhor Ibope desde maio de 2021. Marcou 11,5 de média aí, que é uma pontuação muito boa pro horário em que a Ana Maria tá presente. O programa do BBB 24 também bateu um recorde de audiência aí dos últimos anos. Então, o Davi tá conseguindo aí repercutir todo o seu engajamento, a torcida indo junto. E o negócio foi tão forte assim, o esquema foi tão bem organizado pela Globo, que a Ana Maria, ela tá gravando agora em São Paulo. Sim. Ela teve que ir pro Rio de Janeiro, amor. Exatamente. Pra apresentar o programa de lá. Porque como o Davi teve os compromissos durante a madrugada, o programa acaba cedo, a Ana Maria acabou indo. E eles fizeram aqui, ó. O Davi, inclusive, fez um sanduíche pra ela com alguns ingredientes que tinham ali dentro da casa, na cozinha do É de Casa. Eles gravaram no É de Casa. Inclusive, a Ana Maria experimentou, soltou os cachorros, né? Que é tudo aquilo que ela faz durante o programa lá. Então, foi bastante saúde. Obrigado. Deus te crie forte, sadia. Obrigado. Então, repercutiu bastante. Inclusive, a Ana Maria falando pro Davi, quanto de prêmio ele ganhou. Ela falou assim, ó. Só de prêmio você ganhou uma picape no valor de 282 mil reais. Eita. O carro de ontem, da final, vale 310 mil reais. Ainda levou 100 mil reais de consultoria, mais 20 mil e 4 mil em eletrodomésticos, 5 mil pra gastar em delivery, um videogame e um celular. Totalizando cerca de 3,74 milhões. O prêmio que o Davi levou no final foram quase 4 milhões de reais. E fora o que ele vai ganhar aqui fora, amor! Exatamente. O tanto de público que vai fazer, né? Exatamente. Agora, enquanto ele tava ali na Ana Maria, também rolou uma polêmica. Porque eles conversaram sobre a vida, a Ana Maria perguntou sobre o jogo. Também perguntou sobre Manny, né? Que é a companheira de Davi, esposa, namorada e tudo mais. Foi quando o Davi falou o seguinte. A Ana Maria falou, vocês estão juntos há um ano e seis meses, né? E aí o Davi falou, a gente tá no período de conhecimento. Estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. É como a Bíblia diz, tem um tempo determinado para todas as coisas. Livro de Eclesiastes 3. Há um tempo pra tudo, tempo pra namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento. A gente tá na fase dos beijinhos. De comer um sorvete na praia, olhando pro mar. Aí a Ana Maria falou, ah, você tá querendo me enganar, rapaz. E tudo mais. É como se ele estivesse falando, descrevendo o início de um namoro, né? E aí isso repercutiu muito aqui fora. Porque as pessoas ficaram falando, uai, não falava que era esposa. Agora fala que é namorada. Aí tem gente falando assim, gente, ele sempre falou lá dentro que ele só casaria depois de formado. Enquanto outras pessoas estão falando isso aí, são os familiares que já estão fazendo a cabeça dele. Enfim, Davi... Agora é a hora que todo mundo vai opinar, né? Não, e fora que assim, ele é uma pessoa pública agora. Isso vai estar presente na vida dele, as especulações. Com certeza. Então é só mais uma das muitas que vão vir. Quero saber aí nos comentários, o que você acha sobre isso? Você acha que ele só comentou mesmo, porque é um início, um ano e seis meses é pouco? Você acha que pode estar rolando alguma coisa? Não pode? Coloca aí seu comentário, a gente, claro, vai continuar acompanhando pra ver o que vai acontecer. Assim como pode ser a percepção que ele tem diante do namoro, que é dele, né? Isso, exatamente. Até porque tempo também é muito diferente pra cada situação. Mas aparentemente tá tudo certo. Inclusive, a própria Manny apareceu ao vivo ali no programa, numa ligação. Tava até um sinal ruim, então ela nem ficou muito tempo. Ela falou, ai, me liguem, eu tô com saudade. Tô indo de São Paulo pro Rio pra poder te encontrar no hotel. Davi ainda falou, ei, a gente vai matar a saudade. Ela falou no programa da Patrícia, né? Exatamente. Ela tava aqui em São Paulo, acabou que eles desencontraram. Porque ontem ela tava no Rio. Aí ela veio pra São Paulo hoje e agora vai pro Rio de novo. E aí eles vão finalmente se encontrar e diz o Davi que vão aí beijar muito, namorar. Falou que o negócio vai ferver no hotel. Vai, vai pegar fogo. Manny, que como o Voz do Além falou, esteve presente aí no programa da Fátima… Da Fátima, oita? Não, foi sem ver. Agora é da Patrícia. Da Patrícia, foi sem ver, eu juro, gente, eu juro. Da Patrícia poeta, meu Deus, é porque fica na cabeça. É o costume do encontro. Quando fala encontro, já vem o nome da Fátima. Encontro com a Patrícia, poeta. Que copiou a mesa da Ana Maria Braga, né? É, olha que engraçado. Tomou um café ali, tomou um café. E aí, inclusive, ela falou sobre o início da relação dela com o Davi. Falou que ele frequentava muito a barraca dela de lanche, que ela tem em frente a um hospital onde ele trabalhava lá. E aí, a Patrícia até perguntou se ele era cliente assíduo da barraca. Ela falou, não, ele gostava mais de aipim e de comer pão com ovo. Então, ele ia de vez em quando. Mas aí, eles acabaram trocando o celular. A Manny perguntou um conhecido se o Davi tava solteiro. E foi aí todo que o trailer ali começou. Inclusive, Manny se emocionou em alguns momentos. E também falou que antes do Davi entrar na casa, ela chegou a perguntar pra ele se ele queria... Tinha a possibilidade de ele entrar solteiro. E se ele quisesse, era um direito dele. E aí, ele falou que não. Ele ia entrar casado e sair casado. Então, fica essa questão também de, às vezes, alguém falar namoro. Às vezes, alguém fala casamento. E aí, o público fica um pouco confuso. Vou falar que sobre isso especificamente, eu me identifico. Porque eu e o Voz do Alem moramos juntos há nove anos. E eu ainda falo... Vai fazer nove anos, né? Vai. Que a gente tá junto. E vai fazer em maio. Às vezes, eu falo assim, pra alguém me perguntar, eu falo... Ah, meu esposo. Às vezes, eu falo... Não, meu namorado. Não, eu não casei ainda. Então, fica essa situação. Mas tem gente que entende que só de você estar na mesma casa, se você já é casado, né? Não, a Leia, inclusive, também, né? Que configura a união estável, né? Mas isso, eu acho que vai de casal pra casal também. O importante é que eles estão felizes, né? É. Os dois esbanjando sorriso aí. A Manny é uma pessoa bem legal. Eu acho ela muito simpática. Eu também gosto dela. Eu gosto muito dela. Gosto dela muito simpática. E ela agora também é uma influenciadora. Sim, eu amo. Inclusive, falou que minha irmã tá ali agora. Ela que é minha assessora. Olha aí! Então, tá podendo também. Aliás, a Patrícia recebeu não só a Manny, mas também recebeu a mãe da Isabelle e a mãe do Matheus. E aí rolou um outro climão. Uma polêmica. Por quê? A Patrícia perguntou pra mãe do Matheus se, por um acaso, ela preferia o que ela achava dos relacionamentos que o filho teve lá dentro da casa, da Deniziane e da Isabelle. E a mãe do Matheus pegou e falou o seguinte. Eu fiquei até surpresa, sabe? Quando o Matheus entrou na casa, ele entrou com o intuito de não se envolver com ninguém. Ele disse que não ia entrar em relacionamento nenhum, que iria jogar. No começo, aos 20 dias, ele se relacionou com a Deniziane. Aí a Patrícia pergunta, o que você achou? Aí ela fala, olha, eu preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Preferia que tivesse seguido o que tinha falado antes da casa. E a mãe da Isabelle do lado. É, aí a Patrícia vai e fala, você achou que poderia ter atrapalhado o jogo dele? Aí a mãe dele falou, podia. E com a Isabelle? A Patrícia pergunta. E aí a mãe da Isabelle tá do lado. Aí ela fala assim, olha... Aí a Patrícia vai e brinca assim, e quando começa com então, com olha... Aí ela ainda brinca assim, então... A mãe do Matheus, ela fala, fiquei feliz. O que ele decidiu, eu confio muito no meu filho. Ele é um homem de coração maravilhoso. E o que ele decidiu, eu assino embaixo. Ou seja... Ah, não. Vamos concordar. Quando joga assim, ah, é coisa... A pessoa que gostou, ela vai falar, ah, gostei. Exatamente. Mas a pessoa que não quer se comprometer, não quer se posicionar... Não, mas nesse caso ela se posicionou contra. É. Ela se posiciona. Ela se posiciona contra. Eu entendo que as pessoas vão contra. O que eu acho uma coisa muito chata, né? Com a mãe da Isabelle ali do lado. Com ele tendo essa relação com a Isabelle. Se tornar isso publicamente, fala pro seu filho no off o que você acha, né? Eu não acho uma ideia muito legal. Eu entendo que também as pessoas, tanto que entram no BBB, quanto os familiares, não estão acostumados com a vida pública. Então às vezes a pessoa fala alguma coisa, ela não imagina a proporção que vai ganhar. Comete o tal do sincericídio, né? Só que a própria mãe do Mateus já se envolveu em outras polêmicas nas últimas semanas, dando opiniões aí que atrapalharam o jogo do filho dele, do filho dela. Então mais do que outra coisa, ela mesmo falou demais. É, foi polêmica. Foi polêmica. A mãe da Isabelle ali do lado, só assim, observando. Quietinha. Agora, eu acho que não vai adiantar muito. Porque Mateus, inclusive, já até conheceu a sogra. Olha lá, ó, num hotel de madrugada. Quando eles tinham acabado de sair depois das entrevistas, a mãe do Mateus entrando. Aí logo depois ele vai lá e abraça a mãe da Isabelle. Ela vem e cumprimenta. A Isabelle tá lá no fundo, ó, tirando uma selfie, fazendo um vídeo. Aí a Isabelle se aproxima e lasca um beijo na boca do Mateus. Olha lá, ó, 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 ó. Um selinho, um selinho. Mas um selinho de tipo, estamos fora do jogo e... Sim, ainda existe... Ainda existe... A Mabelle tá vivo, cara! A Mabelle tá vivo. Vamos respeitar! E a mãe da Isabelle aqui batendo palma, ó. É, e o Felipe também tava batendo palma aqui quando ele fez esse vídeo. Você! O Felipe ficou batendo palma aqui e falou, minha Mabelle tá viva. Falou sim, falou aqui em casa. Vou nem comentar, gente, porque vocês sabem... Vocês sabem como é que ele é? Vocês sabem, vocês que sabem, tá? Falando em Mateus, Mateus ganhou o segundo lugar aí, que se não me engano, 150 mil reais. E a Isabelle, 50 mil reais no terceiro. Mas ele também tem ganhado muitas coisas aqui fora, de pessoas que se mobilizaram diante da história dele, ou dos sonhos do Mateus. Inclusive, oito empresas, ó, saiu no Hugo Gloss e no site da UOL, que a avó do Mateus ganhou uma casa nova no Alegrete. E ele foi presenteado também por um ex-diretor da Globo, Jaime Monjardim. Então agora, a avó do Mateus aí, ela recebeu oito empresas, eu acho que se juntaram, por um terreno, também vão construir a casa. Ah, gente, que legal, cara. Pra avó dele, achei bem legal também. A pessoa vai, ela tem que ganhar alguma coisa. Ela expõe a vida dela inteira, né? É, é. Ela se expõe ali completamente, tem que ter um benefício no final. E aí também ele ganhou dois cavalos do Jaime Monjardim, que é esse ex-diretor da TV Globo, que dirigiu muitas novelas do Manuel Carlos, Viver a Vida, Páginas da Vida, Alguma Coisa da Vida, Todas as Coisas da Vida. Ele dirigia bastante, né? Filme Olga também. Sim, dirigiu. Maísa. Maísa. Que é filho da Maísa. E aí ele deu… Maísa é cantora, gente. Maísa é cantora, é. Inclusive, ele deu duas… Ele falou assim, ó, de presente eu estou lhe dando que sirva de começo pra você, pra sua linda criação de cavalos. Essas duas potras são com todo o meu carinho pra você acompanhar esse… Eu vou ter acompanhado você esses meses com um coração muito puro e sua origem gaúcha, estado que eu tenho como meu também. Viva a sua passagem pelo BBB. Então agora o Matheus vai poder aí entrar, né, só aumentar o negócio dele. E deve ser um presente muito bom, né? É caro, né? Um cavalo desse deve ser caro. A gente pensa que não. Eu não tenho ideia, mas imagino que deve ser o valor de um carro. Eu também acho. Ou mais caro. É, tem também, acho que sim. Aí falando sobre ex-BBB, tem um lance que tá rolando também. A gente sabe que a Beatriz aí tem feito bastante sucesso aqui fora. Mas a gente também lembra… Ontem teve comercial dela, né. Teve comercial dela, inclusive, né. Um comercial que a gente falou aqui, que ela não falava nada. Apareceu durante o programa. E hoje também saiu um react do comercial da Beatriz, feito pela Fernanda. Que durante o react, que também era patrocinado pelo iFood, falava que achou incrível o comercial. Porque a Beatriz não falava. E que se fosse assim, elas poderiam ter jogado juntas dentro da casa. Então assim, você vê que as marcas estão aproveitando as histórias, né. E os brothers também estão embarcando nas brincadeiras pra poder lucrar também. Agora a Beatriz, nas últimas semanas dela na casa, teve aquele embate com o Davi e trouxe uma rejeição pra ela, que ela não tinha antes. Não só sobre o embate, mas a gente vê aí também quando ela e a Alane ficaram contra Isabelle e Matheus, naquela história. E as pessoas muito falando sobre a questão da casca de banana e tudo mais. O que foi o grande impedimento dela ter ido pra final, né. Porque todo mundo imaginava uma final com ela e Davi, pelo menos. Exatamente. E aí agora a Globo barrou um projeto que parece que dentro da Globo tava rolando. Segundo a Folha de São Paulo, existia a possibilidade de ter um documentário sobre a Beatriz. Documentário que vai haver sobre o Davi, sobre o campeão. E que a Globo também tinha essa expectativa de fazer esse documentário com a Beatriz. Mas que o documentário, por conta da rejeição dela, acabou a Globo barrando. Ela falou o seguinte, ó. O documentário, a Folha de São Paulo, diz que o documentário mostraria como era a rotina da Bia como vendedora de comércio popular no Brás, bairro da Zona Leste de São Paulo. A ideia era ouvir familiares, médicos e até mesmo amigos da infância. Uma equipe já estava pronta pra acompanhar os familiares e a própria Bia. Mas as atitudes da Sister nas últimas semanas, como diz respeitar comandos do Tadeu e fazer propagandas desnecessárias durante o programa, fizeram sua rejeição crescer exponencialmente. E por isso, o projeto foi barrado. Então, tem acontecido aí algumas coisas. Eu acho que nada vai impedir de que passe um tempo. E o que o Tadeu disse mesmo no discurso dele do diamante lapidado, não acho que vai impedir nada. Mas talvez a Globo até ir até resguardar. Porque se joga o documentário agora, poderia estar muito ligado ao jogo. Exatamente. Talvez desvincular a imagem dela do jogo seja um objetivo, né? Não acho que a Globo vai desistir de Beatriz, não. Também acho que não, né? Vai segurar a Beatriz aí, é capaz de... A Globo não tá fechando contrato com ninguém, mas é capaz de fechar contrato com ela. É. Eu não sei quanto tempo que dura o contrato do Big Brother. Vai até julho, parece, de todo mundo. Pode estender até o final do ano, porque eu acho que a Globo vai aproveitar a Beatriz de alguma forma. Também acho. Deixa eu aproveitar e ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Aliás, se você quiser mandar sua mensagem, é só clicar no link que tá aqui no comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code, agradecer a Laís. Ontem a gente fez uma live logo após o programa da final, né? A live, inclusive, tá gravada aqui, se você quiser assistir. E a Laís falou que ela tava mandando uma mensagem ali no último dia do BBB, agradecendo a nossa companhia e falando que ia ver a live hoje. Então, Laís viu a live. Não participou, mas assistiu. Um beijo, Laís. Um beijo, obrigado, tá? Um beijo, obrigado. E também a Natália Vieira. Falou assim, a Nath, foi uma delícia acompanhar o programa com vocês. Seria massa vocês reagindo ao primeiro vídeo em que a gente apresentou e deu nota pros participantes. Sim! Gente, coloca nos comentários. Vocês querem ver a gente reagindo? Porque o que a gente fez? Tinha umas plaquinhas de planta e uma estrela. Se a gente achava que a pessoa ia ser planta no jogo, ou se por um acaso ela ia entregar entretenimento, né? A gente julgou, deu umas opiniões, claro, né? Só de ver um pouco da história e de ver as fotos das pessoas. Foi a primeira impressão que a gente teve lá, né? A primeira impressão. Então a gente pode refazer, ver esse vídeo e dar uma outra impressão. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. É, a gente faz junto. Vamos continuar acompanhando os bafafás, as fofocas, os fatos. E a gente volta o quê, Fortaleza? A qualquer momento! Um beijo!